Música O grupo Marquesal que promove neste 7 de novembro o sétimo encontro Marketing Alimentos e Agronegócios. Nós estamos na sétima edição do evento, basicamente é dissociar, acumular, discutir, trocar experiências e conhecimentos sobre marketing no agronegócio. Até discutir aqui e apresentei logo no início toda a série, todos os eventos que a gente promoveu, desde o primeiro que foi em 2007. E o marketing no agronegócio evoluiu bastante, não só o agronegócio, mas o marketing, os prêmios profissionais e as ações que vêm sendo realizadas pelas organizações mudou bastante. Então a contribuição desse evento é bem nesse sentido, de tentar acompanhar essa evolução e a gente tem uma perspectiva até de crescimento desse evento, que em 2015 a gente possa também fazer um evento científico em que trabalhos que discutem essa área, essa temática do marketing no agronegócio, possam ser também socializados. Esse tipo de evento é fundamental, se você for olhar o volume de público, o perfil do público, ele é extremamente relevante. É importante você levar o marketing para dentro da academia, ou pré-escola de relevância, como o Exalc. Esses profissionais são profissionais que em pouco tempo vão estar no mercado, vão disseminar esse marketing, disseminar essa cultura Brasil afora. Legenda Adriana Zanotto